Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta para um momento de disputa, de confronto. Quem sabe mais ou menos que é patrocinada por Alura, plataforma online na qual com um plano só você tem acesso a mais de mil cursos para assistir no conforto do seu lar nas mais diversas áreas da tecnologia. Alura que mora no nosso coração em fazer a frase completa. Agora a gente chama o João, que é para rimar com o coração, entendeu? O que seria desse canal sem essa pessoa aqui que é poetisa também nas horas vagas? Obrigado. Pode vir, João. Hoje eu já estou avisando que eu tomei doente. Está vendo? E aí isso pode ser um sinal de porque que a minha e meu senso talvez esteja errado. Ah, João, você nasceu doente? Eu nasci doente. Minha mãe falou isso logo quando me viu. Ó, nós somos muito patriota aqui, entendeu? Ó, veio de amarelo. É, vocês são patriotas? Sabe uma curiosidade do Brasil? A gente tem a maior praia do mundo. Vocês sabiam disso? Está começando já? Estou primeiro informando vocês de um fato. Vocês sabiam? Eu sei, eu sabia. Sabia. Você sabe qual é? Eu quero saber em qual estado fica a maior praia do mundo e do Brasil. Ai, será que ela sabe? Se acertar a sigla do estado é um ponto extra, hein? Está falhando a minha cabeça. A primeira pergunta, você já está arrumando desculpa? Só se eu não estiver muito enganada, mas eu acho que eu já li isso. Eu tenho, assim, 90% de certeza. Eu posso ter sonhado também, porque às vezes acontece de eu sonhar as coisas e achar que... Eu estou sendo boa e contada. Que eu li em algum lugar. Às vezes eu sonho que eu li as coisas também, às vezes, entendeu? Às vezes eu tenho que chegar e tenho que acordar e ir lá pesquisar. De repente, você sonhou que você recebeu uma mensagem no WhatsApp te passando uma informação. Chutei. Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Ponto da Nilce. Eu ia colocar Rio Grande do Sul e me damei um ponto. É aquela beirinha lá. Aquela beirinha lá no finalzinho do Rio Grande do Sul, que é para nós. Não, não, mas vou contar. Se a praia do Rio Grande do Sul não conta. Mas se até as praias feias da França é praia, aqui é praia também. É, não. Se a praia feia de Vancouver é praia... 1 a 0 Nilce. Brasil, meu Brasil, brasileiro. Vou ganhar do leonzeiro. Pá! Eu estou me sentindo injustiçado. Claro que está. Mas toda hora você se sente até hoje, você não se sentiu nada. Além de injustiçado na vida. Tudo deu certo pra você. Canal de sucesso. Tem um casamento duradouro. Uma casa maravilhosa. Não só duradouro, tá? Esse casamento é muito feliz. Eu só queria ser tratado por justiça. Vocês têm hoje quatro canais no YouTube? Coisa de Nerd, Cadê a Chave, República Coisa de Nerd e Financeiro. É. Sim. Quantos vídeos tem em todos os canais somados? Isso aqui ele conta os short também, tá? Eu vi que no Cadê a Chave, por exemplo, a gente está no episódio o quê? 1.600 e pouco, né? 1.570. Não, mas assim, tem vários episódios que eu não numerei. Eu fui no Social Blade e aqui tem os vídeos de cada canal. E aí, eu somei usando uma calculadora. Uma invenção magnífica aqui. Não foi o Bob Bobson que te mandou, não? Não, foi esse. Eu abri aqui, ó. Cada um deles. Você devia pegar do Bob Bobson. Ele não tem mandado mais perguntas, não? Hoje a gente vai ter a pergunta do Cauã567, que é um nome que me inspirou confiança. Quantos vídeos deu Coisa de Nerd? Eu tenho a menor ideia. Tem bastante. Quanto que tem o República, gente? O República é mais ou menos, viu, gente? Tô dando dicas aqui. Não é mais. É mais, é mais que isso. É, é, é menos. É muito vídeo, né, gente? É muito vídeo. Nós trabalhamos mais que uma emissora de televisão. Eu vou colocar aqui, daqui, rapidinho. Ah, ah, ah. Eu não vi nada, não, amor. Eu só vou arredondar aqui a minha conta. Vamos lá. Pode mostrar. 4.770. 5.000. 4.151. É ponto da Nilce de novo. Eu ia colocar 4.500. Aí eu paguei e coloquei 5. Coisa de Nerd. 1.950. Cadê a Chave? 1.603. Financeiro. 174. Caramba, eu pus menos no financeiro. E República, 424. Nossa, eu tinha botado 100 no financeiro e 100 no República. Acertei no chute, acertei errando a conta. É sinal que o universo está favorecendo aqui a sua esposa. Vamos jogar na loto hoje, pelo jeito. Ó o João, que até agora ele tá ignorando as perguntas do Bob Bobson e pegando as do Cauã. Não foi a do Cauã ainda. Ah, então tem Marro Baleira lá pra frente. Quem sabe o Cauã não gosta mais de mim? Manda uma pergunta envolvendo cores vermelha, roxa e verde. Só uma dica aí, Cauã. Estamos quanto, Brasil? 2 a 0. 2 a 0. Sente a energia. Do 2 a 0. Oh, posso? 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 Mas agora, senhoras e senhores, é hora da Pergunta Lura. Aquela pergunta que me dará dois pontos, mas que representa essa plataforma maravilhosa, a plataforma Lura, onde com apenas um plano, você tem acesso a mais de 1.300 cursos, números atualizados. Exatamente. De repente, tem alguma área da tecnologia sobre a qual você queria aprender há muito tempo. Essa pode ser a sua chance de aprender no conforto do celular com um plano só e com uma grande vantagem. Se você se interessar por um curso e descobrir na metade do caminho que não é pra você, você não perde seu investimento. Você pode simplesmente começar a fazer outro. Se você quer aprender coisas na área de programação, fazer o seu primeiro jogo, o seu primeiro aplicativo pra celular, você quer aprender sobre redes sociais porque você quer bombar sua conta no Instagram, aproveita também e aprende sobre edição de imagens. Sim, tem curso de Photoshop lá. Ou, de repente, você quer fazer um sucesso no Reels, no TikTok, no YouTube. Tem curso de edição de vídeo também. Os editores de vídeos mais usados pelo mercado. De repente, isso pode ser pra você aí uma perspectiva de um trabalho, de uma área nova. Confira agora com o link que tá na descrição. Porque tem desconto. Tem desconto também com o nosso link. Tá em todos os planos. Vai lá conferir agora. Manda ver, João. É o seguinte, eu sempre tô aqui pra enganar vocês. Hoje a dinâmica vai mudar vocês que vão ter que me enganar. Quem trouxer um objeto que eu não sei o que é, ganha um ponto. Ai, João. O Leon, João. Você tratou agora como se eu fosse um ignorante? Como se eu não fosse capaz de saber o que o Leon vai me mostrar? Meu Deus do céu, eu não sou nem asmático. Tô até com bombinha aqui, ó. Eu acho que eu bati. Eu acho que eu bati, hein? Eu acho que eu bati. Então vamos lá. Bateu o quê? Eu acho que eu bati, hein? Bateu. Se o João simplesmente disser que não conhece o meu objeto, mas ele conhecer de verdade. Meio complicado essa resposta aí. Não, isso pode acontecer, é verdade. Não, pode acontecer, mas eu vou ser justo porque eu não quero ser burro na frente de milhões de pessoas. Tá bom, eu tenho objeto. Manda ver aí o seu. Vai rotacionando pra eu ver. Interessante. Ó aqui, o meu objeto é esse aqui, ó. Que que é isso? Ó, o do Leon eu vou chutar que é um controle e o da Nilce é tipo um vaso, é alguma coisa de planta. É de planta. Que que é isso, Leon? Conta pra ele o que que é. Eu não sei. Você também não sabe? Não. Então acho que alguém ganhou. O meu ele também não falou certo. O seu é um controle. Mas o controle qualquer coisa é, mas de que? No vídeo anterior, a disputa não era pra trazer controle e eu considerei várias coisas um controle, isso eu consideraria um controle. Não, isso daqui é o controle do teleprompter. Nossa. Não, não é o controle. Nossa, que lamentável. Ah, é só você falar. Isso daqui é uma punha de porracha. Eu fui super aberto. Eu falei que isso aí é uma coisa de planta. Que que é isso aí, Nilce? Isso daqui é pra fazer ovo poché. Você bota o ovo poché, coloca na panela com água e ela faz um ovo poché sozinho. O que que é um ovo poché? O que que é ovo poché? É aquele ovo que em vez de fritar, você faz na água cozida. Aí a clara fica cozida na água com a gema mole. Aí você põe em cima da torrada e é um ovo sem fritura. Eu lamento, 4 a 0, eu nem sequer sabia o que que é um ovo pochete aí que ela falou. Não, peraí, não. Você não falou sobre o que que é? Tem o nome da marca aqui, ó. Da marca aqui do teleprompter. Não, não pode ser assim, não. Patética a sua tentativa. Juro, patética a sua tentativa. Pior que eu não tenho nada. Tudo que eu compro vira vídeo no canal. Aliás, isso daqui a gente comprou pra virar vídeo e não virou. A gente ia fazer um vídeo sobre produtos de culinária do wish.com. Aí a gente comprou, demorou muito tempo pra chegar. Muito tempo pra chegar. A gente ia abandonar porque senão você ia saber o que que era isso daqui. Aí por isso que eu peguei Mas nem você lembrava pra que que era isso. Tá humilhante a disputa. Nilce, eu tenho uma teoria porque assim, eu acho que o Leon ele faz essas coisas de propósito pra audiência ficar brava com a gente que você vai ganhar de lavada. Eu acho que não. Ele não faria isso, não. Subestimou a inteligência até na maldade. Ainda inventa o tipo a falar mal de mim. Tô até meio aéreo aqui. Vamos lá, então. Quem escrever primeiro? Quem escrever... Primeiro o quê? Primeiro? Calma, calma. Tá em choque, olha. Escrevi primeiro. Três países sem a letra A ganham um ponto. Cara, não tem? Oh, tem vários. Informaram aqui que tem. Caramba, tudo tem A. Matei. Você boitou três. Três. Egito, Reino Unido, México. Coloquei Peru e Chile só. Quase, quase ganhou. Ponto mesmo. Você já perdeu essa. Eu não sei o que que você tá aí. Não, vai, vai. Manda outra agora. Quatro a um. Eu vou mandar outra. Você ficou chorando por causa do Cauã 567 e a pergunta do Cauã 567 faz muito mais sentido pra você. Ah, não. Então pula aí o Cauã 567. Quanto tempo levou pro Leon pegar o Porygon? Porygon, Porygon. Não sei qual dos dois a minha mãe não deixava eu assistir Pokémon porque a escola mandou uma cartinha falando que o desenho dava epilepsia nas crianças. Três meses. É, era isso daí mesmo. Três meses. Apague, volta os quadrinhos e vocês vão escrever em dias pra gente ver quem chega mais perto. Uai, gente do céu. Dica aí, é um pouquinho mais. Segundo o Cauã 567. Vai. 105 dias. 110 dias. Nossa. 140 dias, ponto. Contra mim! Eu sei mais da minha vida que você. Ganhei, hein? Muito obrigado. Ganhei ou não, meu bem. Tá 4 a 2. O campeão voltou, tá? O gigante acordou. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui que vai valer, que vai ter a oportunidade de ganhar 2 pontos na mesma pergunta. Só que com duas respostas. Em homenagem às árvores do nosso... Não do nosso país, dos outros países, mas em homenagem às árvores. Eu quero saber quantos metros tem a maior árvore do mundo e quantos anos a árvore mais antiga do mundo. Sabia que ninguém sabe onde fica a árvore? A mais alta? É. Como é que me diram? Ah, porque fica num parque assim na Califórnia. Ah, eles não falam que é pra ninguém cortar. Eu sei, eu já ouvi uma história dessa. Essa árvore é conhecida como Matusalém. Essa é a árvore velha. Só pra constar, Nilce, essa é a segunda árvore mais antiga do mundo. Não é a minha primeira. Vixe. Eu chutei aqui um treco. Vamos lá. 300 metros. 75 metros. A mais alta tem exatamente 115 metros, 92 centímetros. Ponto do leão, 4 a 3. E a mais velha, 5 mil anos. 2.500. A mais velha, verificada, 4.900 anos. A vitória da... Chora, leão. Chora, leão. Alguém fez 5. Chora, 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 chora. Eu já falei pra vocês que eu amo as árvores? As árvores somos nós. Eu agradeço vocês por terem acompanhado esse exemplo de injustiça. Não esqueçam antes também de dar um joinha desse vídeo, se inscrever no canal. Clica aí no link do Alura. De repente tem um curso que você queria aprender há muito tempo. Vai lá e tem desconto também. Link na descrição. Aproveita o desconto porque eu vou aproveitar a minha vitória. Inclusive eu tô achando que a Alura podia me contratar a ser tipo assim... Vitoriosa. Só a Nilce, entendeu? Ah não, mas eles só gostam de vitória que vem com justiça. Aonde que você foi roubado nessa? Não foi roubado não. Foi muito... Até a próxima. Tchau. Tchau.